Os preços praticamente triplicaram entre 1914 e 1919, ou então até 1924 multiplicaram-se por 8. O escudo sofria também uma desvalorização externa depreciando-se. O taxa de câmbio, que se mantinha relativamente estável até à guerra, deixou-o até cerca do dobro durante a guerra e caiu depois vertiginosamente até níveis que ultrapassavam 20 vezes o seu valor de 1914, tornando-o mais difícil o pagamento de encargos expressos em moedas estrangeiras. Adivinhava-se assim o novo regime político como o que viria a suceder em 1926. Adivinhava-se assim o novo regime político como o que viria a suceder em 1926. A lutar como um soldado, feito ao levo roxo queimado, ao som da terra africana. Adivinhava-se assim o novo regime político como o que viria a suceder em 1926. No mar, olhando para o firmamento Toma-me com um beijo no lamento Sempre que há noite ao lar Um marujo português Canta um padre E o extravito triste e saudoso Do seu lar Quando o mar era um segredo E o antigo tinha o medo De a partir-se ou de ir a pica Todos um varão das costelas As antigas carabelas Do infantil do Enrique Parto já de andar a roxar Canta e vamos pensar Sem demora a abrir caminho Pois bem sabe toda a gente E o mergulho mais valente É o lago trago o trotinho Lá no mar Olhando para o firmamento Toma-me com um beijo no lamento Sempre que há noite ao lar Um marujo português Canta um padre Dois abis Trilhe e saudoso Do seu lar Em 28 de maio de 1926 Realiza-se em Braga O Congresso Mariano Que reúne os principais congregações Da Igreja Católica A Igreja Católica Tinha sido fortemente perseguida Pelo Partido Democrático De Afonso Costa E nele participava Um dos rivais Nomeadamente Cunha Leal Que apesar de ter sido Primeiro-Ministro Da Primeira República E até ter sido deputado Era um adversário De Afonso Costa No Congresso Apela-se à intervenção militar E assim pelas 22 horas Chega a Braga O General Gomes da Costa Para mostrar sentimentos Me torno preso em lituras Nas frases que preferir Para mostrar sentimentos Muita nobreza e lisura Nas frases que preferir Ninguém faça juramentos Toda pessoa que jura Faz-se por força mentir Ninguém faça juramentos Ninguém faça juramentos Toda pessoa que jura Faz-se por força mentir Ninguém faça juramentos 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 É feliz teimar muito, para dizer a verdade, não é preciso jurar. É feliz teimar muito, para dizer a verdade, não é preciso jurar. É feliz teimar muito, para dizer a verdade, não é preciso jurar. É feliz teimar muito, para dizer a verdade, não é preciso jurar. O golpe de General Gomes da Costa tem sucesso e ele começa a caminhar em direção a Lisboa. Em 31 de maio, o Major Ribeiro de Carvalho ainda apelava que se repetisse o modelo de regeneração de 1851, com uma política ampla e generosa de conciliação nacional, reconhecendo que o movimento podia ser útil. Salientava que a vitória da Revolução era, antes de mais nada, um triunfo da opinião pública. Os revoltosos venceram porque ninguém estava disposto a sacrificar-se por um governo que não traduzia os votos da nação. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantado por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927. E estamos a ouvir as gestas da revista Rosas de Portugal, cantando por Corina Freire em 1927.